Doze horas após o fato, nós já conseguimos chegar à detenção de um suspeito do fato. Na verdade, nós chegamos a essa conclusão da suspeita da participação de Rafael e de Vita Silva pelas imagens escolhidas tanto na residência da vítima quanto em um vizinho. Pelo que foi captado nas imagens, foi possível chegar à conclusão de que era contraditória com as declarações que ele havia emprestado. Pelas imagens, foi possível constatar, de forma até bem confundente, de modo que foi possível até convencer o juiz e o representante do Ministério Público acerca da prisão temporária dele, é uma simulação da forma como se concorreu a abordagem, da forma como o comportamento dele durante a abordagem, levou a crer que houve uma simulação dele com relação ao fato. Por essa razão, eu fiz uma representação pela prisão temporária dele, para que fosse aprofundada as investigações, o juiz de plantão, com o parecer do Ministério Público, deferiram, o Ministério Público deu um parecer favorável e o juiz deferiu a revisão temporária dele. É legal, explica aí pra gente como é que seria essa sombosta simulação. Bom, a simulação ela se deu da forma, na hora da abordagem, ele me narrou alguns detalhes dessa abordagem e quando eu fui analisar esses fumares, não se deu da forma como ele havia narrado. Na verdade, assim, quando ele me narrou que havia, um dos indivíduos havia simulado estar armado, nas imagens não foi possível verificar isso. Outra coisa que foi irrelevante foi o fato dele ter sido deixado do lado de fora por alguns instantes na hora que os indivíduos entraram na residência. Inclusive, o portão se fechou e ele ficou do lado de fora durante alguns instantes, alguns segundos. E a moto ligada? Com a moto ligada. Logo depois, eles abriram o portão e chamaram ele pra dentro da residência. Então, são pequenos fatos, pequenos detalhes que nós vamos juntando, vai se formando uma investigação, vai chegando a essa conclusão que foi possível pedir a prisão temporária. Doutor, o nome dele é Rafael ou Pedro? Desculpa, é Pedro Henrique da Silva. Delegado, no momento que os assaltantes chegaram na residência, o rapaz já estava na frente, houve uma conversa prévia deles? Deu pra identificar isso nas imagens? Exatamente. Quando ele estava na frente da residência e os indivíduos chegavam próximo a ele, ele estava um pouquinho afastado da entrada menor do portão e ele chegou mais próximo à entrada. Nesse momento, os indivíduos chegavam próximo a ele, inclusive ficando de costas pra ele. Esse perigo, mesmo que curto, dá a entender que houve uma conversa, mesmo que rápida. Aí depois é que ele foi levantar as mãos e os indivíduos já entraram na residência. Entraram na residência efetivamente dois. Logo depois chegou um terceiro, mas se não chegou até entrar na residência. Delegado, no momento da prisão do Pedro Henrique da Silva, o que é que ele argumentou com a polícia? Ele simplesmente negou a participação e disse que realmente não tem nada a ver com o fato, né? Que não é da forma como a gente narrou, ele simplesmente negou o fato. As investigações, delegado, agora serão sequenciadas pela Defoo? Isso. Amanhã eu vou encaminhar todo o relatório, tudo o que foi colhido, né? Foram vários detalhes que serão repassados para a Defoo amanhã pela manhã. Na verdade, o latrocínio está consumado, porque houve uma tentativa de roubo com o resultado de morte, né? Então, o latrocínio continua consumado. Por isso que vai ser encaminhado para a Defoo. O grau de relação que ele tinha, o Pedro Henrique, com a enfermeira, alguém que trabalhava lá? Bom, segundo informações dele e da própria enfermeira, eles têm uma união estável. E ela disse e afirmou que ele ia todo dia buscá-la. Então, ele tinha até, de certa forma, uma rotina na residência, né? Não no interior da residência, mas ali de buscá-la todos os dias. Obrigado. Nesse caso aí, pelas investigações, a polícia acredita na participação dele ou, por enquanto, são apenas suposições? Bom, pelo que foi colhido até o momento, há fortes indícios da participação dele. Não é possível concretizar nada, essas investigações vão chegar à conclusão. Mas, para isso, é que foi decretada a prisão temporária. Bom, eu só queria registrar aqui que, apesar de toda a falta de estrutura, toda a deficiência que o policial se encontra nesse momento, eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas na investigação, em especial os policiais da segunda equipe de plantão, daqui da delegacia de plantão de Montserrat, os agentes e escrivantes, que, sem a dedicação deles, não seria possível chegar a esse ponto da investigação. Então, realmente, foi muito importante a participação de todos, em especial dos agentes e escrivantes da segunda equipe de plantão. Delegado, além das imagens que foram analisadas pela equipe de plantão, teve mais alguma informação que levasse a polícia a chegar até o Pedro? Bom, a princípio foi só com base nas imagens mesmo. Agora, a Defua é que vai aprofundar as investigações para ver se chega nos outros três autores que já são, e a certeza que participaram. Há a possibilidade de ter tido a participação de um quarto, mas isso são só as investigações que vamos poder definir.